Oi, segura a porta aí, só um minutinho, por favor. Segura a porta, por favor, pra gente. Só um instantinho, por favor. Só um minutinho que eu vou pegar as flores. Pegar a coroa ali, a gente já volta, tá? Só mais um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. Ó, moça, o que que aconteceu aí? Vem cá. Moça, vem, o que aconteceu? Aí, devagar, devagar, vem, vem, vem. Vem, devagar. Aí. É rapidinho, tá? Vou encaixar ele ali. Isso. Ok, só um minutinho, pegar as flores aqui. Só um minutinho. Não. Ó, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tô, tá bom. Tô, tá bom. Tchau, tchau. 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 O que aconteceu, rapaz? Vem cá, rapaz. Vem aqui. Oi, faz um favor. Aperta o botão aí pra segurar a porta. Aperta o... Isso, isso. Só um minutinho, tá? Aí, devagar, devagar. Vem, vem. Vem, vem devagar. Aí, aí, aí Aí, aí É rapidinho Vamos lá, pessoal Só um minutinho, eu vou pegar as flores Mais um segundinho Ô, 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 por favor Já foi Já foi Fechou aqui Fechou aqui Segura a porta, por favor, senhora Aí Segura, continua segurando Só um minutinho que eu vou pegar a coroa Só um minutinho, tá? Fechou aqui Fechou aqui Fechou aqui Fechou aqui Só um minutinho, só um minutinho Só um minutinho, eu vou pegar a coroa Só um instantinho Fechou aqui 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL